Salve, salve, ICG, aqui é Lombreira na voz, mesa total. Bem, a história dessa parceria entre eu e o Rogério Baraquet, ela vem dos nossos encontros aqui, mais recentemente, de alguns anos pra cá, na cena musical da Baixada, e acabou rolando ali uma diminuição mútua, até que começamos a fazer som juntos, tocar juntos, a partir do movimento Santo de Casa, que é um movimento aqui da Baixada com vários músicos de variados estilos, gêneros, enfim, em prol da fomentação da música autoral, da rapaziada aqui da região, e a partir daí a gente começou a se ver mais, tocar mais, junto com o Bailão do Santo, que é a banda dentro do movimento, que interpreta as músicas autorais aqui da Baixada, enfim, e a partir daí, em algum momento, ele falou, ah, ICG, tem algumas produções lá e tal, ele deu como referência algo no estilo lo-fi, e acho que você tem que achar legal, eu falei, mano, vambora, estou, né, aberto a, tô compondo e tal, acho que é uma ótima hora pra isso, mandou, a primeira que ele mandou, eu já, falei, hum, bateu, tá ligado, como aconteceu, só que já era pra outro projeto e tal, mas ele não demorou muito, ó, mas tem outro aqui que já tá no esquema, o que que tu acha? Nossa, eu vou ouvir, acho que não ouvi nem um minuto, eu falei, mano, já nem mostra mais nada, vamos trabalhar nessa aqui pra gente ver se vai fluir, e essa é justamente a música, a instrumental que junto nós tocamos figurinhas, ajustamos aqui, aqui, ali, e que saiu a nova Aurora Track, né, meio que essa é o roteiro da situação, a música tem um cunho pessoal no que diz respeito à letra, porque eu escrevi essa letra recentemente, dentro de todo esse clima de pandemia, de mortes, eu tive perdas familiares muito próximas também, então, neste vendaval de emoções, de tentar sobreviver a isso internamente, externamente, eu acabei dissolvando nessa letra um pouco disso, né, de toda essa tensão, e eu acho que a gente conseguiu ali, a música pra mim sempre foi, né, eu já faço isso há algum tempo, e ela sempre foi uma alma de escape, muito valiosa na minha vida, e mais uma vez, eu acho que a gente conseguiu fazer algo muito bacana, muito interessante, essa parceria entre ICG e Rogério Baraquil, Nova Aurora, dia 19 do 8, disponibilizado em todas as plataformas digitais, yeah! Tchau! Tchau!